A gente sabe que esse contexto é desafiador, mas é por isso mesmo que é tão importante ter boas lideranças, porque não é um espaço simples. Se fosse fácil, qualquer um fazia, não é fácil. Eu sei que vocês estão equilibrando vários pratos. O desafio é conseguir garantir que a gente não priorize um prato em detrimento do outro, consciente ou inconscientemente, e comece a criar uma coisa muito disforme, e não consiga dar a devida atenção a todas as coisas. É uma função de alta responsabilidade, e por isso é uma função que precisa de apoio, e precisa de toda essa valorização que tem recebido, eu acho, nos últimos dois anos, me parece que mais do que nunca, porque não é qualquer coisa. Sem essa liderança articulando, a escola dificilmente vai ter a energia para fazer a engrenagem funcionar.